E o Neymar que foi chamado de mala pequena por causa disso. A Zélia Banks diz que não gostou de Kim Kardashian ter chamado Neymar para ser um dos novos rostos de sua marca. Ela disse, esse não Kim, ele é muito magro, ele não tem mala grande, não estrague tudo irmã. Será que é por isso que chamam de menino Ney?